A comunicação aqui no Capote começa com o volto do meio-dia. Uma brincadeira toda que começou com um grupo de pernas de canto, lembrando o galo da madrugada tradicional lá no estado de origem, que era pra casa, tive saudade, e criaram o Capote, uma arte típica do Piel. No primeiro ano, é um pouco de amigos, familiares, então o grupo se estendeu, já são 13 anos de tradução. E lá o galo vem perto, as pessoas vem cedo, aqui começa a tarde, mas para a madrugada, a gente vai conversar agora com o galo, lá no Piauí também está aqui, faz brincando essa brincadeira, chagassado, artistas. Mas na verdade, hoje, o Capote do Mazuada reúne gente de toda Terezina, pessoas de todas as legiões, artistas, boliões, em geral, todo mundo. E é uma brincadeira que começa ao meio-dia, mas não tem hora pra terminar, não é isso, Paulo? Contato com o Cezã não tem. A concessão começou de meio-dia aqui, nós vamos sair com o nosso percurso, ali nas 17 horas, a gente vai, quando nós voltamos, nós vamos 22 anos, não tem hora pra terminar. Continua a sear, aqui é a festa. O Capote é assim, de todas as idades, de todas as fases, resgatando tradições, trazendo a tona clássicos, como o Charles Chaplin. Vocês sempre vêm pro Capote da Madrugada, não é, Cláudia? Todos os anos nós estamos acompanhando o Capote. Sempre assim, com matemática? Sempre com matemática, e esse ano a gente resolveu prestigiar o clássico do cinema, não é, Charles Chaplin? O que que faz desse bloco tão tradicional, tão animado? Ah, porque é muito família, né? É um bloco que a gente pode vir trazer os filhos da gente, com segurança, e se divertir. O que é que são esses blocos, essa porrinha, que é a casa do Carnaval Terezinho? É, eu acho que o Capote tá fazendo um grande resgate do Carnaval tradicional, que a população nunca esqueceu, machinha, de frevo, por isso é que ele perdurou, e vai dobrar o número de gente que teve ano passado. Eu quero parabenizar a diretoria do Capote, o Capote é mais um bloco que a prefeitura apoia de um banheiro, com estrutura, com ajuda, e eu tenho certeza que esse Carnaval vai virar moda, já vem Capote, depois vem Pinto, tem que aparecer mais blocos, que é a alternativa que a população gosta. Quando a gente tá aqui com o Chagas Vale também, a gente percebe essa beleza do Carnaval, Chagas. Todo mundo gritando, fantasiado também, resgatando as situações. Pois é, é o quinto ano do Grupo Folha de Mambulego, aqui no Capote da Madrigada, e pra gente é muito bom, porque a gente toca machinha, frevo, afroché, o que tem de melhor nesse Carnaval. Então todo mundo que tá em casa, os anos que virão, é sábado, é aqui no Capote da Madrigada. E à medida que o tempo passa, a concentração de pessoas aumenta, e a vibração também, é o som da banda Folha de Mambulego, o casal que sempre vem pra cá. Vocês estão perto, meu Capote? Muito, muito feliz, é muito bonito poder participar dessa festa tão bonita. É só alegria aqui. É só alegria. A gente tá só em festa com esse setembro, acho que essa música é toda de fevereiro, a gente tanto gostar de pensar. Então mostra um pouquinho dessa alegria, tanto pra gente. Cinco e meia da tarde, uma multidão já toma conta da Dom Severino. Neste momento, o Capote se prepara para a terceira avenida, arrastando cerca de 50 mil foliões, embalados pelo som de orquestra. Ao final, a diversão continua com o Banda Bandiga.